E aí pessoal, beleza? No próximo vídeo da Games Que Pariu, vamos falar sobre o primeiro portátil do mundo. Será que foi o Game Boy? Então acompanha aí o próximo vídeo, você vai saber qual foi o primeiro portátil do mundo e o que ele tem a ver com o Jason. Acompanha com a gente aí. E aí